Olá traders, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de análise técnica básico do Ser Day Trader. Você já viu o que é o candlestick, já viu o que é uma onda, topos e fundos e agora nós vamos ver o que é uma tendência. A tendência vai te ajudar muito a saber se você vai entrar comprando ou vendendo algum papel, um mini índice, um mini dólar, alguma ação, etc. Tá bom? Então espero que você goste aqui do conteúdo e vamos lá. Bom, eu sou o Renan Silva do Ser Day Trader e espero que você esteja gostando aqui dessa série. Se você estiver gostando, eu peço para ajudar aqui o canal, apoiar o canal, se inscrevendo para não perder nenhum conteúdo e também deixando seu like aqui no vídeo, tá bom? Qualquer dúvida também pode deixar aí nos comentários. Bom, é fácil entender o que é uma tendência a partir do momento que você entende o que é topo e fundo. Porque o que é considerado uma tendência no mercado? É considerado uma tendência no mercado quando nós temos topos e fundos ascendentes, ou seja, topo e fundo maior que o anterior. Ou seja, este topo é aqui e este topo é aqui. Este segundo topo é maior que o primeiro. Este fundo aqui e este fundo aqui. Este segundo fundo está acima, ou seja, é maior que o primeiro. Então, aqui nós temos o que chamamos de tendência de alta. O próximo topo é aqui em cima, ou seja, maior que este segundo. Então, o primeiro topo, o segundo topo, o terceiro topo. Então, nós temos aqui a continuação da tendência de alta. Interessante este exemplo porque logo depois temos um fundo descendente, que é um fundo menor que o fundo anterior. E na sequência temos um topo menor, que está abaixo do topo anterior. Então, nós temos um topo descendente e um fundo também descendente. Então, aqui estamos iniciando uma sequência, uma tendência de baixa. Porque logo depois temos mais um topo menor que o anterior e um fundo menor que o anterior. Então, nós temos topos e fundos descendentes, o que caracteriza uma tendência de baixa. Certo? Em outros exemplos, só para fixar, vamos aqui no IBOV. IBOV tem alguns estudos aqui. Olha aqui que legal. Deixa eu só tirar essas linhas para ficar fácil a visualização. Olha lá. Aqui eu tenho um fundo, né? Fundo, tivemos uma aversão e tivemos uma correção. E a partir do momento que este candle aqui aparece, fazendo essas duas sequências aqui de candles positivos, temos um novo fundo, né? Temos um fundo maior que o fundo anterior, temos fundos ascendentes. Se romper, se o preço romper esse topo aqui, vamos ter um próximo topo, provavelmente seria maior que esse. Então, nós já iniciaríamos uma tendência de alta, rompendo esse topo aqui, porque o próximo já seria o mesmo topo. Esse aqui seria maior que o topo anterior. Fundos ascendentes, topos ascendentes, o outro topo ascendente, o outro fundo ascendente, uma tendência de alta. Tendência, nós temos alguns tipos dela. Por exemplo, quando nós consideramos anos, por exemplo, aqui embaixo, vocês estão em 2016. Temos topos e fundos. Deixa eu só destacar. Tem um topo, tem um topo, tem um topo mais ou menos na mesma faixa. Aí o topo, né? Aí tivemos uma correção, topo. Ou seja, quando consideramos anos, estamos falando da tendência primária. Estamos falando da tendência primária. Uma tendência longa, de longo prazo. Quando nós consideramos semanas, até três meses, de três a seis meses, por aí, depende muito do que você está analisando. Então, nós consideramos meses, né? Por exemplo, até 24 meses, por exemplo. Então, nós estamos falando de uma tendência secundária. Então, nós temos um topo aqui, um topo aqui. Você pode considerar esses topos aqui agora. Uma tendência secundária. Para saber se o papel está em alta, está em baixa. E quando nós falamos de semanas, que é um ano, temos que falar de semanas ou dias. Estamos falando de uma tendência curta. Alguns chamam de terciária, alguns chamam de tendência curta. Então, aqui nós estamos em um topo menor que o anterior, um topo menor que o anterior, um fundo menor que o anterior, um fundo menor que o anterior. Ou seja, tendência primária do Ibovespa. Era de alta até o mês passado. Era de alta. Agora, temos um fundo aqui, né? Temos este fundo aqui. Que desconfigurou a tendência de alta, mas até o final do ano passado. Olha lá. No final do ano passado, teremos uma tendência primária de alta. Teríamos uma. Tínhamos, né? Uma tendência secundária de alta também. Topos e fundos. E tínhamos uma tendência curta ou terciária. De alta também, que são os dias, né? As últimas semanas. Os três últimos meses, poderíamos considerar uma tendência curta de alta. Aí, quando você vai para o day 3, o intraday, dentro do dia você tem momentos de alta, momentos de baixa. Que já é uma outra sequência, uma outra tendência, tá? Que você pode estar analisando, tá bom? E aí, desconfigurou tudo nos últimos dias. Chegamos muitos circuit braids. São coisas que vamos estudar mais lá pra frente, tá bom? Então, esse é o conteúdo. Tendência. Topos e fundos ascendentes. Tendência de alta. Topos e fundos descendentes. Tendência de baixa, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Mais uma vez, se você gostou, peço pra você apoiar o canal. Se inscrevendo e deixando o seu like aqui no vídeo. Você também pode seguir lá no Instagram. Que também tem conteúdos grátis sobre o day trade. Fazer uns resumos sobre o mercado e etc. Espero que você esteja aproveitando este curso grátis. Amanhã até mais um vídeo. E um grande abraço pra você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri